Já já vamos falar de Luan que encantou a plateia, torcedor Ponte Pretano no último jogo. Mas agora eu quero falar do City Bar, mais de 50 anos em Campinas fazendo o melhor bolinho de bacalhau do mundo. As mais deliciosas tortas de bacalhau, camarão, palmito, frango com catupiry, os saborosos pastéis de Belém e as bronhas portuguesas. Você já comeu bacalhau a Nazaré? Não! O City Bar tem pra você saborear. Além da tradicional bacalhoada portuguesa, tem sanduíche de bacalhau e mais de 80 tipos de sanduíche. City Bar, um cantinho da culinária portuguesa em Campinas. Ali embaixo o telefone fica em frente ao centro de convivência em Campinas. Vai lá! Há muito tempo não vi um jogador sair nos braços da torcida Ponte Pretana, como aconteceu no último jogo. Luan! Na Ponte Preta não se fala em outro jogador. Luan é a bola da vez e não poderia ser de outro jeito. O gol dele não saiu na vitória sobre o Atlético Goianiense, mas o atacante teve atuação de gala na primeira oportunidade como titular. Agora tem que trabalhar bastante, para que cada jogo possa ser melhor. E só tenho que agradecer a Ponte pela oportunidade de estar me dando aí para crescer no meu futebol. Eu estou bem tranquilo agora, agora descansar bastante, porque quarta-feira tem um jogo dificílimo lá contra o Flamengo. Luan caiu nas graças dos Ponte Pretanos. Além do bom futebol apresentado, ele soube fazer as arquibancadas jogarem junto com o time. A cada lance de efeito, o jogador pedia o apoio dos torcedores. A torcida é importante, você jogar dentro de casa e trazer a torcida junto com o time. A gente estava perdendo de 1 a 0 e tive umas grandes chances de fazer o gol e não acabei fazendo. E na hora do empate ali, nada melhor que chamar a torcida junto para a gente crescer diante da partida. E como vocês viram, torcida junto a gente fica mais forte. Aos 22 anos, o atacante já foi comparado a um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. O drible fácil e rápido é comparado a Garrincha. No Atlético Sorocaba, a coreana, a presidente lá, me deu esse livro e falou que eu tinha a característica do Garrincha. Os livros, ir para cima, a ousadia. A leitura rendeu uma tatuagem no braço esquerdo com uma frase de Garrincha. O que eu queria, eu fiz e faço até hoje. Que é brincar de bola, graças a Deus. O passe de Luan pertence ao Atlético Sorocaba, seu antigo clube. Luan, número 14. Mas o destino preparou para este alagoano algo mais. E ele veio parar na ponte, time que faz aniversário de fundação, na mesma data em que ele nasceu. E nada melhor que estar na ponte preta, que é a mesma data de aniversário minha. Eu escolhi com muito carinho de vir para cá, para fazer história também. Luan, que fez uma excursão na Coreia, né? E ele jogando pelo Atlético de Sorocaba, time que tem, ou tinha, já que realmente ele morreu aos 92 anos. Curiosamente, o reverendo Moon, que é o proprietário, era o proprietário do Atlético de Sorocaba, morreu na noite em que o Luan fazia enorme sucesso nesse jogo aí, diante do Atlético Goianiense. E numa excursão na Coreia, o Luan conheceu o reverendo Moon, que ficou encantado com os dribles, com a velocidade, com a energia que tem o Luan. E disse o Luan que o reverendo Moon passou a mão na cabeça dele e realmente ficou entusiasmado. São essas coincidências da vida. Ele, você é muito experiente, né? Jogou durante 16 anos, treinador de futebol, manager e comentarista. Batista, tá surgindo uma nova estrela do futebol? É muito cedo pra apostar nisso? Não, é cedo. Agora, ele tem uma característica, Batista, que tá em extinção no futebol, né? Que é o drible. Nós não vemos na última Copa do Mundo, inclusive no futebol brasileiro. Qual é o jogador que dribla no futebol brasileiro? Que dribla com inteligência, que dribla com objetivo. Então, essa é uma característica em falta e que o Luan tem. Tomara que esteja surgindo. Mas vamos com calma. Agora, Edu, o que chama a atenção é ele se inspirar no Garrincha. Porque o Garrincha jogou há tanto tempo, né? E os jogadores novos, eles querem se inspirar em Messi, em Cristiano Ronaldo, e etc. Em Neymar e por aí afora. Mas ele não. Ele se inspira em Garrincha. Ele ganhou o livro aí, Estrela Solitária, né? Livro que foi escrito pelo Rui Castro, contando a história do Garrincha. E ficou entusiasmado com a história do Garrincha. Então, é por isso que ele se inspira no Garrincha. Olha, tem que começar falando assim. Guardada as devidas proporções. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tem que colocar atenuante. Se ele faz aquele gol aos 44, já estava 3x1, puto, majestoso e abaixo. Porque é o seguinte. A próxima derrota da ponte, vão falar, ué, cadê o Garrincha? Calma. Calma. Pelo amor de Deus, muita calma. Parabéns à lua por enquanto. Ah, mas eu gostei demais. Ele saiu da mesmice, né? Todo futebol é uma mesmice. É uma volantaiada que não acaba mais. É um negócio terrível. Muita marcação. Ele saiu da vala comum, saiu da mesmice, apresentando um futebol que agrada a torcida e aquele que gosta da arte, da bola. Realmente foi o diferencial do final de semana, a apresentação do Luan. E agora eu quero falar de saúde com você. Eu quero falar da Cristalinda, água mineral natural da Passarim Bebidas. Disponível nas versões de 510 ml, 1,5 litro e 5 litros. Água mineral natural cristalinda é leve, saudável e ainda auxilia no equilíbrio do pH do sangue, proporcionando mais saúde e vitalidade no seu dia a dia. Experimente e sinta a diferença. Cristalinda, água mineral natural da Passarim Bebidas. Água mineral natural cristalinda. É você de bem com a vida. Saiba mais. Ligue 11, código de área 3308-8400. É da Passarim Bebidas. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já aqui na Tela da Band. Música Música Amém.